Música 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 Aloha galera, beleza? Aqui é o Jaca Seja bem vindo a mais um vídeo aqui pessoal E dessa vez aqui estamos Eita Eita E vamos falar dessa vez aqui Estamos aqui em uma Nova série aqui no canal Shashinators Uma série aqui ó, focada em construção Aqui no canal, é de construção para quem não sabe disso Tá Aqui Então, só que vamos usar a nova série aqui Como se percebeu né, eu já estou aqui Bem adiantado Eu to um pouquinho Bacar Por que, né? E se percebeu que eu to um pouquinho adiantado Por que Isso aí foi sempre começando assim Quando me chamaram, foi sempre que me chamaram Para jogar, para fazer série Mas eu estava assim no microfone, então Já ficamos gravando Tem uma compra de microfone novo Estamos aqui já Com novos vídeos no canal E para quem pensa que o canal ta parado Ta parado, eu sei que o canal ta parado não Aqui Aqui, né? Então, só que ó Eu estava aqui, né? Antes quando a gente estava aqui Botando o chão aqui, né? Colocando esse Tidiolite aqui no chão Que vai ser aí Puxando essa base É uma base subterrânea aqui ó Vocês perceberam que Cadê? Deixa eu pegar comida que eu to com fome Aqui ó Vocês perceberam Isso é um indício que a internet está ruim É É A internet está ruim Meu Deus do céu Ele acabou de chover, né? Você bota essa internet de bolsa aí Que dá ó Então eu vou fazer aqui uma picareta Porque eu to sem picareta, né? Aqui ó Aí Eu tava aqui tudo no chão aqui E aí Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Já comecei a fazer uma agenda, né? Aqui ó Aqui ó Não 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 quero mostrar, né? Vou fazer o que você vai fazer, né? Vou fazer o que você vai fazer, né? Olha lá Eu buguei tudo agora, né? Já comecei a fazer É uma subterrânea Eu vou arrumar isso aqui Essa frente aqui Que eu achei muito feio, ó Eu não sei se eu boto uma porta aqui ou não Tô passando se eu colocar na porta Mas eu vou colocar a porta aqui Eu acho que os creepers não vão entrar Então eu faço aqui já Ah, meu bairro errado dentro da gente, tá? Aqui ó Vou pegar isso 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 aqui também Deixa eu Obrigado, tá? Ah, jumenta Acho que eu vou Calma, tá pra sair Tá, pra eu pintar de volta, tá? Ah Oxi Cadê? Caralho Que porra é essa? Aqui Oxi Que porra é essa mano Tá vindo bugando aqui já Então ele pode ser esse pequeno Mal entendido aí de internet, né? Vamos terminar aqui Eu quero esquecer só pra nenhum creeper Ou esqueleton Ou qualquer coisa Tentar roubar nós, né? Deixa eu fazer aqui Escadinho Uma porta Deixa eu colocar a porta Ei, caralho Posso sair? Posso sair agora? Pode Obrigado, tá? Obrigado Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Vou fazer aqui Vou colocar aqui Vou fazer aqui a Plex, né? Aqui tem uma coisa Ô, louco, eu tô ricão Esqueci aqui Tinha coisa que tem Desbarro, eu sou burro pra cara, hein? Meu Deus, cadê aqui tem? Deixa eu fazer aqui Tá, pessoal? Não tinha que fazer nesse episódio Esse episódio eu tô fazendo aqui Eu tô improvisando Não Vou jogar aqui Aqui também, né? Ficou bonito? Não, mas aqui tem, né? Tá bonito? Não, tá feio? Tá O mais que tem pra hoje Toca a preguiça da P.O.T. Toca a preguiça da P.O.T. Terminando sem você Tá bonito? Tá meio não? Tá feio? Tá, né? Vou fazer aqui Aqui, ó Vou colocar aqui Aí, ficou bonitão Aqui Agora sim Ah, moleque Agora vamos terminar ali Terminar aqui Terminar aqui Deixa eu terminar aqui Ó, ó, ó É internet É internet Eu vou terminar aqui E eu vou acabar o vídeo por quê? Porque é isso? Ah, pessoal Eu vou terminar aqui E aí, quando acabar Eu volto aqui Para o final do vídeo Opa, galera Voltei aqui E vamos saber isso Opa Eu voltei aqui Para a final do vídeo Eu tive um problema Com a Minecraft Eu não estava querendo abrir Então eu tive que pegar aqui Um pro fight Que eu tava Que eu tô sem optifinal Inclusive, tô com um pouquinho demais Então eu só venho aqui Ah, quem... Não esqueci também O post aqui de server Que eu... O que eu chamo de server É a LufPost Então eu passo aqui na inscrição Vai ter tudo ali Passa lá Os cartões Por esses bacanas lá De Twitch Minecraft Só se você gostou Deixa o like, tá bonito Compartilha Resistir esse comento Que eu posso fazer aqui Tá bom Comenta aí Passa no canal dos participantes E só falando Tchau